Sempre me trata com paz, a turma dos câmeras, todo mundo que é edita, minha família, eu tenho confiança em vocês E eu tenho certeza que vai ser a melhor cobertura da micareta Um beijo, a gente se vê e tamo junto e misturado Vamos lançar essa música, você já tem, ele gravou a imagem disso Ele gravou a imagem disso, você que vai lançar essa música pro mundo inteiro E eu tenho orgulho de falar que eu lancei aqui Tamo junto, tamo junto, tamo junto e misturado Tamo junto, tamo junto e misturado Portal da feira, tamo junto